Tem mais notícia boa, Paiva. Você viu essa do UOL? Bota na tela aí. Fazer igual o da Atena, né? Bota na tela! Bota na tela. Bota na tela. Gente, o Lula prometeu que ia reduzir o preço da picanha. Do filé mignon ele nem tinha falado, nem prometeu, mas já reduziu. Filé mignon fica 17% mais barato. É a carne com maior queda de preço no ano. Muito bem, redução do preço do filé mignon. Isso faz parte de um conjunto de produtos, acho que essenciais, em que o preço reduziu, quem vai no mercado sabe. O óleo de soja, o arroz, o leite, a carne. As coisas estão mais baratas do que estavam ano passado. Me desculpe, não adianta negar os fatos. É isso que está acontecendo. Essa foi uma semana quente lá em Brasília. Eu vou começar com um projeto importante, que a gente orientou favoravelmente, embora tentou brigar por uma coisinha no projeto. Você sabe, né? A vida não é pão, pão, queijo, queijo. Eu estou falando aqui do projeto das BETs, o site de apostas esportivas. O fato é que isso já existe, mas não estava regulamentado. Ou seja, não pagavam real de imposto. Essas grandes corporações anunciam pra caramba, patrocinam e tal, ganham uma grana em cima da aposta das pessoas, mas não pagavam nada. Nós orientamos favoravelmente, mas colocamos um ponto. Essa arrecadação de imposto vai pra onde? Estava lá, uma parte vai pra estimular o esporte, outra parte pro turismo, outra parte pra saúde. Nós fizemos uma proposta pro relator, que lamentavelmente não foi incorporada, que era aí um percentual para a saúde mental. Porque jogos também implicam dependência psicológica, gera doença mental. O vício em jogo, o vício em aposta. Eles não incorporaram. O importante é que foi aprovado a partir de agora, os sites de apostas esportivas estão regulamentados e vão ter que pagar imposto. Uma outra pauta, também votada ontem, que foi a mini reforma eleitoral. Aí, gente, vou dizer pra vocês com muita franqueza, foi um retrocesso. Nós votamos contra. Houve pontos positivos? Incorporou pontos que nós sugerimos, de desburocratização, de estipular, estabelecer o que é a violência política de gênero contra as mulheres e tudo mais? Sim. Mas teve pontos ruins. E eu destacaria aqui pelo menos dois. Tinha um que a gente conseguiu tirar, isso foi uma vitória, que era que as pessoas que forem pegas comprando voto, hoje elas têm cassação da sua candidatura. Queria deixar aqui, não precisasse ser cassação, pudesse ter multa, em vez da cassação. Essa era uma proposta original, que a gente derrubou. Agora teve outras que passaram. Vou dar um exemplo pra vocês. Candidatura cruzada. Isso é uma esculhambação, gente. Isso é o seguinte, hoje, se ela é do PL, e o candidato a presidente do PL é o Bolsonaro, ela tem que fazer o panfleto dela com o Bolsonaro. Quem é do PT faz com o Lula, quem é do PSOL que apoia o Lula, tinha que fazer com o Lula. E por aí vai. Ou seja, você quebra a unidade partidária, estimula a traição partidária, se faz campanha pro outro. Isso agora foi legalizado. Liberou geral. Um candidato do PT ou do PSOL pode agora ter o Bolsonaro no seu panfleto, ou um do PL ter o Lula. Ou seja, descaracteriza o sentido partidário, que é essencial pra uma democracia. Então, isso foi aprovado nessa mini-reforma política. Mas vamos falar de notícia boa? Já tá nas nossas redes, discurso que a gente fez ontem, lá no plenário da Câmara, sobre o INSS. Qual é o projeto do Lula? Zerar a fila do INSS em nove meses. Hoje a fila é de mais de um milhão de pessoas. A pessoa demora mais de um ano, às vezes, pra conseguir pegar uma aposentadoria. Ela faz o pedido, só vai sair um ano depois. Até em auxílio-doença. A pessoa sofreu um acidente de trabalho, ela vai ficar afastada há quatro, cinco meses. Ela precisa daquela ajuda pra poder ficar afastada, porque ela não vai trabalhar. Às vezes demora seis meses pra sair, por causa dessa fila. Vamos se lembrar, benefício do INSS não é favor, é direito. Muitos trabalhadores contribuem a vida toda pra o INSS pra depois receber sua aposentadoria. Não faz sentido ter que esperar um ano pra começar a receber. Nós estamos muito firmes nessa pauta, acompanhando de perto. Um apelo no plenário da Câmara essa semana pra que essa matéria seja aprovada o mais rápido possível e vamos trabalhar nessa direção. Valeu, pessoal! Boa noite e até a próxima!